Vamos falar com a Natália na concentração. Oi, Mônica. Olha só, mais uma figura ilustre aqui da Arrastão de Cascadura, a rainha de bateria, Luciana Catra. Tá vestida pra casar, eu acho. Vamos explicar um pouquinho dessa fantasia, Luciana? Vamos. Bom dia, né? Bom dia pra todos vocês, dessa TV maravilhosa, que transmite esse carnaval maravilhoso pra todos nós, que eu assisti em casa. Tá, ontem eu não saí, eu tava só assistindo vocês. É, como vocês podem ver, é uma noiva, né? Minha bateria vem de padre e eu venho de noiva pra representar a minha comunidade do Arrastão de Cascadura. E esse é um enredo que vai falar um pouquinho também da cultura caipira, né? Sim, sim, o enredo é Sou Caipira, Pirapora, que aí vem muitas coisas, né? Temos Nossa Senhora. Cadê a minha? Eu acho que eu perdi. Ah, não, achei! Olha, meu amuleto da sorte aqui, gente! Aí eu fui representando a noiva, né? Da caipira. É isso, que a caipira e o padre, né? São a minha bateria. Luciana, já tá começando, vou te liberar. Muito obrigada, bom desfile. Obrigada a vocês, a TV de vocês, eu sou fã realmente, de verdade. Eu fui dormir ontem, umas 7 horas da manhã, cansada, assistindo vocês. Obrigada. Gente, voltamos com você, Mônica, no estúdio.